A reforma política e o papel do judiciário. Este é o tema do Via Justiça de hoje. Participam do programa o juiz Sérgio Caldas Fernandes, da primeira vara da Fazenda Estadual de Minas Gerais, e o jornalista Paulo Lotti, ex-presidente do Sindicato de Jornalistas Profissionais de Minas. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A tramitação da reforma política já começou no Senado a partir de 11 propostas apresentadas por uma comissão especial. Quatro projetos de lei e sete propostas de emenda à Constituição estão prontos para discussão. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve votar tudo até 6 de julho. A reforma política vem sendo tentada após a Constituição de 88 sem grandes resultados. Mas e agora? Haverá vontade política dos parlamentares para aprová-la? O que o senhor acha, doutor Fernandes? Eu acho que toda reforma é uma situação tão perigosa. Você sabe como é que começa, não vai saber nunca como é que vai terminar. É imprevisível. Se a reforma tem o objetivo de mitigar ou diminuir a questão da corrupção, como está sendo alardeado, é muito difícil isso acontecer. Todas as situações que a gente vê nos outros países, de financiamento público de campanha, de voto ilícito, nenhum deles chegou a impedir a questão da corrupção. Eu acho que o principal problema que tem na democracia representativa, na democracia partidária, é o distanciamento entre o representado e o seu representante. Eu não vi na reforma nada, para falar a verdade, que atacasse, ou pelo menos que enfrentasse esse problema. Paulo Lotti, qual a sua opinião? Haverá ou não a reforma política desejada? Total descrédito. Toda vez que o país enfrenta uma crise política, uma dificuldade qualquer, reforma política aparece como uma panaceia. Uma tábua de salvação, tudo vai se resolver com uma propalada reforma política. Uns dias vão passando, a semana, um problema supera outro, um escândalo supera outro, de repente, quando assusta, ah, não dá mais para a próxima eleição. É o que vai acontecer agora. Vamos discutir até setembro, seria o prazo fatal, não é? Até setembro, de repente, quando chegar no dia 15 de setembro, agora só para a eleição de 2018. É assim nós vamos. Veja agora um resumo sobre as principais propostas. Destaque para a candidatura avulsa nos municípios, ou seja, sem vínculo partidário nas eleições para prefeito e vereador. O voto continua obrigatório. Fim da reeleição no Executivo com mandato de cinco anos. Fim das coligações partidárias nas eleições proporcionais. Lista partidária com os partidos indicando os nomes de seus candidatos por ordem de prioridade. Cota com metade da lista para mulheres. Candidatura avulsa nos municípios, ou seja, sem vínculo partidário. Além disto, a reforma muda a data de posse do Presidente da República para 15 de janeiro e dos governadores e prefeitos para 10 de janeiro. O senador será eleito com apenas um suplente para apenas substituições temporárias. Doutor Sérgio, essas propostas, por exemplo, a candidatura avulsa, o senhor é favorável a essa tese? A candidatura avulsa é interessante, vai ser principalmente no âmbito dos municípios, porque a reforma, na verdade, ela de um lado, ela tenta fortalecer o partido, ou seja, fortalecer o parlamento e fortalecer a atividade parlamentar através do fortalecimento dos partidos. A candidatura avulsa, ela vai ser testada de uma forma, tem um pouco o contrário, na questão dos municípios, para se observar se tem viabilidade. Num âmbito menor, uma circunstituição menor, eu acho que é possível. Num âmbito maior, é um pouco difícil. Por exemplo, nos Estados Unidos existem candidaturas avulsas dentro do sistema quase de bipartidarismo. Normalmente aparece aquele candidato, ele movimenta votos, mas normalmente não tem condição de acender o poder. Eu acho que, em termos do Brasil, eu acho um pouco difícil. Talvez, na circunstituição menor, na questão do município, pode dar certo. Paulo, nesse resumo, nesse pequeno resumo que fizemos, o que você destacaria ali de importante? Bom, entrando no assunto da candidatura avulsa, eu me lembro que há pouco tempo atrás eu estava na prefeitura e recebemos a visita do prefeito de Montreal, ou Montreal, como dizem lá, o Sr. Pierre Bourque, que foi eleito, contra os partidos poderosos do Canadá, eleito pelo Jardim Botânico, Associação dos Amigos do Jardim Botânico de Montreal. E fez uma gestão tão boa que foi reeleito prefeito. Então, eu acho que no Brasil, sobretudo agora, que os partidos políticos totalmente desacreditados e desmoralizados, uma candidatura avulsa, tem muita gente boa aí que seria bem aceita. Vamos ver mais algumas mudanças propostas pela Comissão Especial do Senado. Financiamento público exclusivo de campanhas eleitorais. Definição de um limite de gastos para as campanhas. Consolidação da regra em vigor sobre fidelidade partidária. Filiação partidária e domicílio eleitoral. O candidato tem que residir na circunscrição e ser filiado pelo menos um ano antes do pleito. Cláusula de desempenho. O partido deve ter, no mínimo, três representantes de diferentes estados na Câmara dos Deputados. Realização de consulta popular sobre o novo sistema eleitoral. Doutor Sérgio, financiamento público de campanha, a medida acertada? Financiamento público de campanha é uma situação que também ninguém sabe o que vai acontecer. Nós temos um financiamento misto aqui no Brasil. Ou seja, os partidos recebem a questão do fundo partidário e também a reanúncia fiscal para o tempo na televisão, que é um bilhão de reais. É coisa alta. Só que o que acontece é o seguinte. O financiamento público, ele não vai estancar eventuais fluxos de recursos indevidos. O financiamento público, por exemplo, na Itália, ele foi instituído na década de 70 e depois da Operação Mãos Limpas, ele acabou caindo em razão da observância de áreas de corrupção que atingiu o premier Betino Kratz. Na Espanha, resvalou no premier Felipe Gonzalez. Na Alemanha, no premier Helmut Kohl. Todas essas situações aconteceram sem você conseguir estancar as formas que podem levar a uma situação de corrupção. Então, quer dizer, o financiamento público, exclusivamente público, a gente tem que pensar direito para ver, será que é necessário fazer essa reforma, reforma cara? Qual o objetivo dela? Será que ela vai conseguir alcançar esse objetivo? Jornalista Paulo Lotti, lista fechada. É democrático? Olha, sobre isso eu não tenho uma opinião formada. A lista fechada com esses partidos que nós temos aqui, leva à escolha direcionada pelos partidos dos nomes A, B e C. E resta ao eleitor homologar aqueles nomes. O eleitor não tem como, dentro de uma convenção partidária, escolher os nomes que ele quer. O nome vem com o prato feito, envelope fechado, e o eleitor só restará a ele homologar aquela lista. Agora, se tivéssemos partidos políticos que não temos, e que os eleitores participassem das convenções e participassem da indicação dos nomes na lista fechada, aí sim, seria uma boa medida. Mas enquanto isso não tiver, enquanto não tivermos partido e acho que não teremos, é discutível. Doutor Sérgio, eu concordo com a sua opinião do Paulo Lotti. É interessante o que o doutor Paulo falou, porque a questão do financiamento público está ligado, está casado com a questão da lista fechada. Para o financiamento público funcionar, teoricamente, a lista fechada seria um meio mais propício. Mas é aquela história, a pessoa não participa. Seria interessante, sim, a renovação através do incentivo às convenções, não chegam a ser primárias, igual acontece nos outros países, mas a participação das convenções para a formação dessa lista. Sem o que vai ser muito complicado, a lista você coloca para encabeçar uma pessoa muito famosa e dentro daquela lista, na sequência que foi colocada, você pode entrar pessoas que a população não quer, inclusive, que ela seja eleita, mas vai no cabeça. O Via Justiça faz agora um intervalo. Nós voltamos em estádios. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma